Destruição de patrimônio público da multa, viu? Ah, você viu? Essa polícia aí tá... Tá o crime, essa polícia aí, né? Sim, filho. Senhor Ismael, eu tenho uma questão pra você, viu? É a minha hora de ir, senhor? Ainda não, filho. Ainda não. Porém, estou inaugurando a minha igreja em dois meses. Provavelmente em uma sexta-feira, filho. Aham. E eu vi aqui no celular que você não pagou o dízimo ainda para ajudar na construção interna da igreja. Eu vou pagar com oração, doutor. Não, não, filho. Não, com oração já serve, já. Agora que eu vi que você de fato é bem-sucedido e tem um podcast. Ah. Não tem por que eu não cobrar de você, filho. Ah, que aí, doutor? Eu rezo os três pardos nossos ali e já tá pago, doutor. Não pode, não tá pago, não, filho. Não tá pago. Mas não foi o senhor mesmo que falou que bem material não é uma coisa importante? Pra construir igreja, sim, filho. Pra construir, sim, viu? Nada, tá tranquilo. Eu rezo ali uns três pardos nossos no dormir e tá tranquilo já. Tá pago. Ismael, Ismael. Quanto que é, doutor? O valor que você achar que tem que dar, filho. Do coração. Jesus tá me cobrando dinheiro. Você correndo? Não vou pagar. Eu tô ouvindo, viu, filho. Eu sou onipresente. O onisciente e onipotente, filho. Calma, calma. Ah, Jesus. E multiplica a minha brisa. O Ismael tá pagando dízimo. O Big Jay, você também não pagou, filho. É pra construção interna da igreja. Não pagou, não, filho. Posso pagar, dízimo, com bem material. Vambora, vambora. Mete o pé. Mete o calote, mete o calote. Pai, 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 pai que ele tá vindo. Mete o pé que ele tá vindo. Vou pagar dízimo, não. Tomar no cu com dízimo, porra. É só rezar três pais nossos antes de dormir, porra. Amei.